Não, não, eu pago só a mensalidade do Avante, né? Quanto que você paga de mensalidade hoje do Avante? Acho que o mais, tem que olhar na fatura, acho que foi 67, eu acho, por mês. Mas é só pra você? A sua filha também consegue usufruir? Não, e pra entrar no clube, não, que eu acho totalmente errado, né? Aham. Porque assim, ó... Mas você tem aquele sócio do interior ou não? Não, meu sócio é o interior. Ah, tá. Porque tem os planos normais, tem do Palmeiras lá, pra ser Avante lá 9,90. Não, que lá não... Não adianta nada, né? Vai deixar só o Palmeiras mais milionário. Aham. Você não consegue nem comprar ingresso. Quando eu comecei, eu comecei com esse. Mas dizem que dá desconto em supermercado, em alguma coisa, não sei se... Não, é alguns produtos, não, acho que tiraram. Não compensa, né? Tiraram. Na verdade, eu nunca usufrui desse desconto. Você nunca usufruiu de nada? Só pagava os 9,90... Só pagava os 9,90. 120 reais por ano, aproximadamente. Isso, só que aí eu nunca conseguia comprar o ingresso. Aham. Aí os amigos meus de outras cidades, tu não, mas tem que mudar, mudar o plano no Avante interior. Então a gente paga, eu acho que é 285 por ano, mais a mensalidade do Avante. Você pagava 285 por ano? Não, esse ano eu paguei 285 por ano. Aham. Mais um exemplo, e a mensalidade do Avante lá, dá 60 reais. Aí um exemplo. Se eu for comprar um ingresso, vamos supor no Gol Norte, que é o mais barato. Sim. O ingresso lá tá 90 reais. Vou pagar 45, mais os 60 lá que eu paguei. Que eu paguei da mensalidade. Entendi. Só que, tipo assim, no próximo jogo eu vou pagar só os 45, um exemplo. Aham. Porque eu já paguei a mensalidade. É, vai uma graninha pra esse torcedor do Palmeiras. Vai, vai. Uma vez mais monetizado o futebol, né? Não é barato. Não. E você mora em Jardinópolis mesmo, você é de Jardinópolis, nasceu em Jardinópolis. Ribeirão Preto. Ah, você nasceu em Ribeirão, mas prefiro uma vida mais pacata, com cara de interior, em Jardinópolis. Aí meu pai quis mudar pra Jardinópolis, ah, mais tranquilo e tal, a gente foi. Ah, e foi. Aí pra abrir o consul você tem que comprovar residência que mora em Jardinópolis. Aí por isso, tipo assim, eles pedem, sei lá, uns 10 dias demorou pra provar. Porque eu acho que eles puxam lá pra ver se você é mesmo interior. Ah, tá. Você é palmeirense? Não, não isso. Fala assim, porque você tem o desconto do ingresso. Eu falo assim, na hora que abre a pré-venda lá igual de São Paulo, o pessoal que tem aqueles planos bem mais caros que a gente. Quando abre a venda, abre pra mim que é aqui do interior e abre pra ele junto. Por exemplo, vai abrir a venda 10 horas. Vai abrir pra mim e pra ele. Então, pra gente ficar igual, eles fazem essa consulta. Ah, essa é uma vantagem. Mas isso é por causa do plano de interior ou porque você é do consulado? Não, plano de interior. O consulado não tem nenhuma vantagem nesse sentido. Não, não. Não, não. Não, não. Não. Não.